Que está feito um convite para que ele possa estar aqui conosco. Porque nós também temos, enquanto pais, enquanto pessoas, a obrigação de sermos educadores e sermos exemplo. Mais do que falar, é fazer. Está feito o convite dele para vir aqui conosco. Tu torce pela seleção brasileira e dá para torcer por clube, sim. Dá para ter educação e dá para ter respeito por tudo. Cara, Bruninho, um abraço nosso de coração. De um homem de 60 anos e está cheio de cabelo branco, mas tem que aprender um pouquinho na vida e aprender um pouquinho a respeitar. A respeitar sentimento e a respeitar que exemplos positivos vão fazer educar e nós termos uma sociedade um pouquinho melhor. Bruninho? Sim, cara. Obrigado por me salvar. A gente espera aqui. Eu sou um palmeirense de uma família de corintiano. Eu joguei nos quatro grandes clubes aqui de São Paulo. Consegui respeitar todas as camisas. Consigo entrar e sair nesses quatro. Então, cara, assim, eu me solidarizo aí contigo. Você tem os seus ídolos. Eu tive meus ídolos também, né? Isso. E, assim, acho que o esporte, o futebol, qualquer esporte, né? São, assim, mais do que ganhar ou perder, do que, assim, bater recordes, a gente tem essa imagem dos valores agregados do esporte, né? Eu fui formado pelo esporte. Meus pais não conseguiram... Eles tinham que trabalhar, né? Então, eu fiquei muito tempo na rua, assim. Mas, assim, não perca isso, cara. Não perca esse amor pelos seus ídolos. Assim, esse amor pelo esporte. Porque, assim, eu sou um fruto de tudo isso. E, pelo contrário, a gente tem que procurar influenciar um pouco mais a sociedade, né? com esses valores agregados do esporte. Perdão aí pela emoção, mas não deu para segurar. E, principalmente, aos jovens. Aquele que é mais adulto, aquele que nós representamos, que são mais... E aqueles que são mais adultos, que têm a sua opinião própria, a gente respeita. Mas, se a gente pode influenciar e pode, de alguma forma, exemplificar as crianças... Pô, que legal. Que legal.